O homem de 45 anos e a mulher de 25 foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Divinópolis. De acordo com a PM, os dois foram presos em um hotel no centro da cidade. A polícia militar recebeu uma denúncia de uma movimentação estranha em um hotel. Pessoas visualizaram que indivíduos entravam e saíam desse hotel cortando notebooks, impressoras, o que gerou uma suspeição. A PM apreendeu vários materiais que estavam com o casal, que é suspeito de aplicar golpes em Divinópolis. A princípio eles falaram que vieram a Divinópolis para vender salgadinhos. Contudo, durante as buscas autorizadas por ele nos quartos do hotel, foi verificado vários documentos falsos, impressora, notebooks, dinheiro, que eles utilizavam para a prática do delito. Então, após conseguir visualizar toda essa apreensão dos materiais, eles assumiram a prática do estelionato. Funcionários do hotel em que o casal estava hospedado prestaram depoimento na delegacia, mas pediram para não serem identificados. Eles disseram para a polícia que os dois chegaram ao local acompanhados de outras pessoas e se comportavam de forma suspeita. Todo check-in que a gente faz no hotel por segurança, a gente perde os documentos, identidade. Então, a pessoa que estava ali primária para fazer dos outros hóspedes, que eles falaram que não estavam juntos, não sabia a documentação de nada e de ninguém. Muitas pessoas também no andar, numa comunicação enorme, a gente notou também que só saia na porta para comunicar, entra e sai de andar. Então, assim, levanta muito suspeito. De acordo com a PM, os dois suspeitos vieram para Divinópolis esta semana, já com a intenção de aplicar golpes. Segundo a polícia, o casal veio da região metropolitana de Belo Horizonte e usou documentos falsos para se hospedar no hotel próximo às agências bancárias aqui em Divinópolis. Com os dois, os militares apreenderam cerca de R$ 7 mil em dinheiro, que eles teriam sacado das contas das vítimas. Mas a PM acredita que o prejuízo causado pelos golpes seja bem maior. Os dois assumiram para a polícia que fraudavam os dados das vítimas no aplicativo Caixa Tem. Eles falsificavam documentos com dados de outras pessoas, com as fotos deles, dos autores, mas com dados de outras pessoas. E mediante o uso do aplicativo da Caixa Econômica Federal, eles deslocavam até a agência e faziam saque em nome dessas pessoas. Durante o depoimento, os funcionários do hotel contaram que no dia anterior à prisão, parte da quadrilha foi embora em um carro. Mais ou menos umas 19h40, saiu um carro, um carro Prato Corolla, saiu com o sentido de Mateus Lema, até onde a gente sabe, com 5 malotes e com cerca de 4 a 5 pessoas também no veículo. A pessoa do sexo masculino, ele é oriundo de Corvielo, ele possui passagens por furto e estelionato e a mulher presa, ela é oriunda de Belo Horizonte.